O pai da Raíssa ficou internado por um dia apenas no Hospital de Campanha de Goiânia. Não deu tempo do exame ficar pronto, mas Jamir da Silva, de 70 anos, tinha todos os sintomas da Covid-19. Na sexta-feira, a família foi avisada da morte. O estado dele era muito grave, que ele estava com muita dificuldade para respirar. E aí eu chego, a gente chega para estar indo levar ele, né, já para fazer o velório e ter essa notícia. A filha foi chamada para reconhecer o pai, mas diz que na hora não conseguiram encontrá-lo. Eles entraram lá, informaram que ele não estava lá na câmara fria, que provavelmente ele estaria no leito, mas não era o certo, porque já tinha mais de um dia de falecimento. E aí não me falaram mais nada. A informação passada pelo hospital horas depois foi que ocorreu um engano. E o corpo do Jamir foi liberado no lugar de outro homem. A outra família, que já fez o sepultamento em caixão fechado, como regem as normas de segurança, terá que fazer um novo enterro, porque o corpo do parente deles continua no hospital. Mas para a família do Jamir vai ser ainda mais difícil. A justiça precisa autorizar que o corpo que já foi enterrado seja exumado para ser identificado. Só depois disso, os filhos vão poder sepultar o pai. Não bastasse a dor, eles agora precisam lidar com a espera e a revolta pelo erro cometido. Eu quero ver se está lá dentro, está o corpo do meu pai mesmo, porque já cometeram um erro desse aqui. Eu quero saber, eu quero ver, abrir e ver que é meu pai. O hospital municipal Célia Câmara, administrado pela Prefeitura de Goiânia, disse que abriu sindicância para identificar a falha. Está aí, tem que identificar uma falha grave. É claro que o funcionário que errou talvez não tenha feito de propósito, mas estamos lidando com famílias que sofrem nesse momento. A gente tem mais informações desse caso. Estamos acompanhando desde sábado, quando tudo aconteceu. Trouxemos a informação aqui no Balanço Geral de sábado. E a gente continua também acompanhando de perto, junto com os familiares, essa dor, esse sofrimento aí de ter que sepultar o corpo errado, Mariana. Que loucura, né, gente? Parece história de filme. E o filho do seu Paulo, que acabou enterrando o corpo do Jamir no lugar do pai, também não se conforma com o erro que teria acontecido no hospital. Vamos ouvir o que ele disse. Complicado. A notícia da morte dele já foi muito forte para a gente. Que nós somos só nós três em casa, eu, meu pai e minha mãe. E perder ele já foi algo bem difícil para a gente. Aí, saber que depois de tudo isso, a gente ainda fez todo o enterro, tudo, e não era ele lá. Ele ainda está lá, largado no hospital, dependendo dos outros ainda, para conseguir deixar ele onde ele queria, junto com a mãe dele, lá no cemitério. Muito mais difícil, ainda mais agora que eu comecei a sentir mal. Mesmo que tenha a oportunidade de um segundo enterro, provavelmente não vou poder estar presente, igual eu estava no primeiro. É bem difícil.